Após a atualização do Android 11, a versão mais antiga do KineMaster que eu tinha feito há uns tempos atrás aqui no canal não está mais funcionando. Está aparecendo a seguinte mensagem, estarei abrindo aqui o aplicativo para que vocês possam ver junto comigo. Ao abrir o aplicativo, ele carrega só que diz a seguinte mensagem, o motor do KineMaster falhou ao inicializar. Bom, isso se dá porque esta versão do KineMaster não está otimizada para o funcionamento do Android 11, então ele não funciona corretamente nessa versão do Android. Mas fique super despreocupado porque neste vídeo eu vou trazer para você a solução ideal. Eu vou trazer o arquivo, um aplicativo atualizado funcionando totalmente em qualquer versão do Android 11 e funcionando em qualquer aparelho que tenha o Android 11. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Muito bem, a primeira coisa que você estará fazendo é desinstalar o aplicativo. Primeiro você vai ver que informações do app limpa todos os dados, certo? Limpe os dados e desinstale agora. Pronto, o aplicativo foi desinstalado. Após isso, você estará entrando no link que eu deixei na descrição. Ele irá levar diretamente para a minha conta no Google Drive, onde o Pay, o arquivo, não tem nenhum tipo de anúncio, certo? Então, após você baixar o arquivo, você irá entrar no seu gerenciador de arquivos, irá até a pasta onde o arquivo ficou armazenado. Aqui você estará localizando o aplicativo e estará com o seguinte nome aqui, nesta versão, KineMaster, versão 5.1.0.1. Então, você irá instalando ela, ó, instalar. Vamos aguardar aqui a instalação e a verificação de segurança do smartphone, certo? Após a instalação, você irá clicando em abrir, certo? O aplicativo irá iniciar. Pronto, aqui temos a interface do aplicativo. Começar. Ó, e já vai pedir logo para executar análise do desempenho. Recomendo que você execute esta análise para que você consiga, tá, exportar os seus projetos. Enquanto você não executar esta análise, você não conseguirá exportar nenhum projeto, ok? Então, irei executar a análise, ela demora um pouco, tá? Então, vou acelerar o vídeo durante o processo. Muito bem, a análise do desempenho já foi finalizada. Então, vou aqui exibir os resultados. Ok, ó, posso, o exemplo de camadas que eu posso fazer é 3 camadas em 2K, 5 em Full HD e 8 em HD, ok? Após concluir a verificação, você vai vir aqui em configurações. E aqui vamos ver uma configuração aqui básica para você poder usar o seu KineMaster. Se você quiser configurações avançadas e experimentais, o que você irá ativar? Aqui você vai exibir o amplificador de áudio durante a gravação de vídeo. Isso aqui é muito útil durante a edição, tá? Permitir a taxa de frame de exportação até 60 FPS. Recomendo, sim, você fazer isso. E só, ativa somente estas duas, ok? Aqui vamos voltar. E você já tem o aplicativo funcionando perfeitamente no seu smartphone. E se você chegou até aqui, eu peço carinhosamente que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários sugestões para mais vídeos e não se esqueça de me seguir no Instagram. Estarei deixando o link na descrição. Até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri